Olá, meus amigos do YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Notícia quentinha aqui no RM News. O presidente Jair Bolsonaro decidiu extraditar o sequestrador do publicitário Osto Oliveto. Esse episódio aconteceu no ano de 2001. E Maurício Hernandes Norobuena, sequestrador do publicitário Osto Oliveto, está preso desde essa época. Cumpri pena aqui no Brasil. E ele será deportado para o Chile, onde também pode responder por outras acusações. Inclusive, ele é acusado de outro sequestro. Quero que você deixe aqui o seu comentário. O que você acha dessa situação? A decisão do presidente Jair Bolsonaro foi correta? Está tudo certinho? Esse indivíduo tem que voltar para o Chile para responder lá? Eu quero a sua opinião. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho, porque assim que tiver novas notícias como essa, você será o primeiro a saber. Não esqueça de deixar o seu like, se eu gostei. Um forte abraço. R.E.M. News, a notícia em todo tempo.